Então pessoal tudo bem com vocês? Espero que sim! Olha só hoje vamos fazer um vaso passarinho de tecido certo tecido natinha de cimento então eu cortei o tecido do tamanho de passarinho que eu quero e um vasinho desse plástico que a gente usa que a gente compra com modinhas de planta dentro suculenta então agora nós vamos aproveitar vocês podem estar usando o tamanho que vocês quiserem então como eu tinha só esse menorzinho é o que vou fazer agora certo e o tamanho do tecido é o tamanho que vocês vão fazer o passarinho de vocês certo? Vocês medem e corta aqui tem 30 centímetros certo? 30 centímetros vamos precisar também de umas caixinhas assim ó e eu coloquei aqui duas dessas de cimento peneiradas e vou colocar água para fazer a natinha de cimento já preparei a massa aí umedeci o tecido e agora só envolver aqui nessa natinha de cimento e desistirai aqui ó Coloca o vasinho aqui no meio, puxa a parte para cá, outra para cá e coloca para dentro. Aqui é a parte da cabeça, certo? Isso aqui, aí vamos colocar essa caixinha aqui para segurar a parte do rabo. Sobe aqui para cima, une. E coloca essa outra caixinha, certo? Para segurar o rabinho. Se vocês quiserem mais suspenso, mais arrebitadinho, você vai deixar botar mais alguma coisa atrás e ele fica assim, certo? Então dessa forma nós vamos esperar por 24 horas a secagem dele para modelar. Então a massa que a gente vai usar é essa mesma do canal, certo? De areia e cimento peneirado, um por um, certo? Eu vou deixar aqui no card e também na descrição do vídeo, essa massa que eu uso, que é a massa do canal, certo? Sempre estou usando ela. E aqui eu já tinha um já passado na tia de cimento. Não fiz o furo da drenagem ainda, só furar depois que estiver tudo pronto, certo? Então vamos começar a modelar. Ubedecendo toda a peça. Como é, se encheram aqui as laterais, ó. E aí E aí E aí E aí E aí 3 E 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 Então E E E Depois a gente dá os acabamentos Aí vem aqui ó Deixa eu mostrar aqui Depois que dá todo o acabamento no rabinho Aí vem ó Faz só uma marcaçãozinha assim Isso é a gosto de vocês Agora vamos fazer o papo e a cabeça É E E E E E Faz uma bolinha Encaixa aqui ó Aí vai unindo aqui ó Essa pastura Essa pastura Essa pastura Ini aqui ó E E E Vou fazer duas bochechinhas E Duas bolinhas logo Sebeda pram Sebeda pram E 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 Sempre unindo Pega 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 as massinhas de cimento ó E E Vai colocando E E E E E E Ó Pessoal Aí aqui já fiz Já modelamos Agora vamos só esperar por 24 horas Pra secar Certo E Fazer A Asinha Do lado e do outro Aí Eu já tenho Esses prontos Aqui Deixa eu ter ele já Esse aqui daqui Eu tenho esses prontos ó Já sei Como ficou Legal Se quiser deixar só assim Pode Mas eu vou colocar A Asinha dessa aqui Só umedecer Faz isso ó Igual uma folha E Essa mesma coisa aqui Esse mesmo trabalho aqui A gente faz Do outro lado Eu tenho certeza que vocês me entenderam Não é Não é difícil Aí eu vou fazer do outro lado e volto com vocês Pra mostrar como ficou Ó pessoal Tá pronto Agora vamos só esperar secar Pra lixar E pintar Ok Nossos vasinhos Passarinhos Secou Já Nossas peças Já Prontinha Pra Pintar Já lixei Também Já deu os acabamentos Corretos E É Tem um recadinho pra vocês Aqui também Vocês me desculpem Pela voz Que vocês não ouvem Um pouco a minha Que as vezes eu falo baixo mesmo Entendeu Que eu não tenho microfone E gravo Por um celular Certo pessoal Então vocês me desculpem também A edição Que as vezes tem que adiantar Porque é preciso É necessário Mas vocês são feras Eu sei que vocês fazem Acontecer Realmente Entendeu Sabe que eu faço isso Com muito coração Com muito carinho Dedicação a vocês Porque vocês sabem que eu tenho Um carinho e respeito Por todas vocês E todos que acompanham A mim O meu trabalho Fico muito feliz Por vocês Vocês sempre Estarem comigo Certo E brevemente Os vídeos vai melhorar Certo É só melhorar aqui As condições Porque vocês sabem Gravar passo a passo Quem grava passo a passo Para o Para o YouTube E quem tem canal Não é fácil Não é fácil E a gente faz isso por amor Por amor a arte E por amor os amigos também Entendeu E esse cantinho aqui É todo nosso A de vocês E vamos Procurar realmente Falar o que a gente sente Então é isso Esse recadinho que eu tenho Para vocês E agora eu só volto Com os passarinhos pintados Certo Olha só Que bacana que ficou Nossos vasos Passarinhos Certo Eu adorei Espero que vocês gostem também Pintei do mesmo jeito Que eu pinto sempre Depois Passei o verniz Em spray Fosco E deu esse resultado Espero muito Que vocês tenham gostado Pois foi feito De muito coração E carinho para vocês Quem já gostou Se inscreve no canal Ativa o sininho de notificação Deixa um joinha aí Para nós Aqui do canal Para fortalecer mais Compartilhe esse vídeo Nas redes sociais de vocês E comenta lá embaixo Para eu saber Se realmente vocês gostaram Do nosso passo a passo Certo pessoal Beijo E até o próximo vídeo Se Deus quiser E ele há de permitir sim Sempre Força e fé Muita fé Beijos Tchau 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 Tchau